Luiz Cardão, ritmado, ritmado, muito ritmado, é assim Ela é debochada, debochada, ela é debochada, debochada, quando chega lá na treta Vai tomar essa botata, vai tomar essa botata, vai tomar essa botata Vai tomar essa botata, vai tomar essa botata Bota, 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 taca, 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 vambora amor Bota, 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 taca, 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 baca, bota, bota, taca, 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 t Tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, botada Agora amor Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Aí, aí, aí Que piroca é essa? DJ cockão Tá colocando, machucando minha cheira Pimida, 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 Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é debochada, quando chega lá na treta Vai tomar essa botada Bota, 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 bota Vambora amor Bota, 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 bota Boca, 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 boca. Pem-me-dá, pem-me-dá, pelicá Pem-me-dá, pem-me-dá, pelicá Gidentinha, outra parada, Diu